Você compra confecção de qualidade com preço de atacado e envio para qualquer cidade do país por transportadora. Ônibus de Teresina Floriano, aqui o ônibus de São Luís, mercadoria entregue. Obrigado, até a próxima compra. Aqui saem os ônibus de Belém, Salvador. Diversos ônibus de sucesso de entrega da mercadoria e envio pelos ônibus. Pronto, aqui faz a rota Parnaíba, Piauí e Alí Maranhão. Mercadoria sendo entregue, acomodado dentro do ônibus. Mercadoria sendo embarcada para Maranhão, vários ônibus estacionados. Aqui são estacionados vários ônibus para vários estados, partindo. Coleção lindíssima de saia, moda evangélica. Vestidos sociais, você adquire a partir de 10 peças. Compre 10 modelos diferentes de vestidos, eu te envio pelos Correios. Mercadoria de alta qualidade. Vestidos sociais, moda evangélica, você adquire a partir de 10 peças. Vestidos sociais, moda evangélica. A CIDADE NO BRASIL 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 Temos confecção um ano inteiro Com certeza Você vai ter um lucro acima de 200% Vou te mostrar algo Os shorts jeans VIPs Que saíram nesta semana Seu pedido são 10 shorts jeans Nas numerações 34 ao 44 Eu envio para qualquer cidade do país Pelos correios Pela Latam Cargo ou GoLog Eu separei alguns shorts jeans luxo Que saíram hoje Para você observar a qualidade da costura e a gramatura do jeans São vários modelos de shorts jeans Que você poderá estar adquirindo A partir de 10 peças Com certeza Você vai fazer um ótimo negócio Oferecendo ao seu cliente Mercadoria de qualidade Compre a partir de 10 peças 10 peças De shorts jeans luxo Com lycra Customizados Seu pedido será 10 modelos diferentes Dos tamanhos 36 ao 44 Eu envio para qualquer cidade do país Pelos correios Através do PAC CEDEX O transportador aérea Latam Cargo GoLog O azul E por ônibus de expulsão E por ônibus de expulsão E por ônibus de expulsão O azul E por ônibus de expulsão O azul E por ônibus de expulsão Com lê Negóis do PAC Observe a qualidade do jeans e da costura, perfeito, perfeito, perfeito. Visite meu site vendoatacado.com.br e se inscreva no meu canal no Youtube, isso é muito importante para a nossa carceria.